E tudo começou com uma mensagem, não queria me apaixonar e agora é tarde Um oi foi o bastante pra me responder, e através de conversa conheci você Mas você não sai da minha cabeça, se fecha os olhos eu só penso em nós Mas nada vai fazer com que eu te esqueça, revejo os áudios pra lembrar sua voz Sua voz